Vamos ao recado do Telespectador, DDD 3399, 111, 1443, enche lá o telão. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Aqui é a Débora do bairro Betânia, em Patinga. Quero mandar os parabéns hoje para o meu primo Agnaldo, que está completando mais um ano de vida hoje. Nós amamos ele de coração, né? Um abraço pra... um abraço da família Santos. Um abraço pra vocês todos aí também. Tamo junto, junto, misturado e abençoado, Débora. Beijo no coração também aí do nosso querido Agnaldo e da turma toda aí do bairro Betânia. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Andresa, do bairro Nova Esperança, em Patinga. Hoje quero homenagear meu eterno namorado, marido Agnaldo. Só deu Agnaldo aí nesse bloco, né? É, aí, ó. É. Parabéns, meu amado marido, que seu dia seja iluminado por muita alegria e que essa nova etapa da sua vida seja cheia de conquistas nesse dia de comemoração. Quero lhe dizer o quanto você é especial em minha vida, que seu aniversário seja tão maravilhoso quanto você é. Te amo. Que homem, hein? Que homem, esse Agnaldo. Duas mensagens na sequência. Hã? Próxima. Fala, meu amigo Nico. Meu nome é Daniele Negreiros, por sinal. Por sinal. Competente advogada. Dá licença? Moro no Vila Is, em GV. Tô aqui de férias, curtindo o BG. Feliz Ano Novo. Sucesso no 2024. E que o programa bomba em audiência. Doutora Daniele Negreiros. A doutora, salvo engano, conste aqui uma pendência de um café da tarde, hein, doutora? Consta? Consta nos autos, doutora. Beijo. Obrigado pela audiência. Olha que foto linda. Que moço bonito. Eu tô aqui, tô lá. E aqui? Ah, que homem. Próxima. Boa tarde. Estou aqui no trabalho assistindo o Balan Geral. Sou seu fã. Samuel, do Distrito Industrial. Por sinal, Distrito Industrial tem um restaurante lá. A televisão sintonizada no Balan Geral. Obrigado, viu, gente, pela audiência. Meu amigo Bruno Macarino tá lá no Distrito também, né, Bruno? Alô, turma da Lancheiro. Tô esperando vocês aqui. É, vem circular aqui. Próxima. Valeu, Samuel. Boa tarde, Nico. Que moço bonito. Olha ele explicando. Olha que coisa, ó. Ah, e cê desse... Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia, tô joia. Espero que esteja. Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Adoro o seu programa da hora do almoço. Sou Jane Beatriz Caliço, do bairro Atalaia. Você são nota mil. Parabéns, Jane Beatriz. Beijo no seu coração e na turma do Atalaia. Próxima. Oi, Nico. Sou o Inácio. Manda um abraço pra minha filhota, Natália. Ela fez oito anos ontem. Sou do Santa Rita em GV. Inácio, beijo pra você e pra filhota. Natália. Aniversariante do dia. Próxima. Boa tarde, Nico. Nosso chocolate. Espero que Deus me dê vida e saúde pra assistir o Balan Geral por muitos, muitos anos. Vai dar, se Deus quiser, né? Sou a Gisele de Ipatinga, bairro Amaro Lanari. Amaro Lanari. Eu gosto desse bairro, né? Meu amigo Rui Mar mora lá. Alô, Rui Mar. Alô, Carlinha. Obrigado, viu, Gisele. É Gisele com S e com um L. A outra Gisele é com Z e dois Ls. A nossa Gisele. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Andes Lani do bairro Alegre, Timóteo. É um bairro também que eu gostaria de morar, viu, Driz? Um bairro Alegre. Onde você mora? Um bairro Alegre. É, eu gostaria. Lá em Timóteo. Manda um abraço pra minha cunhada, Kátia. Ela fez aniversário ontem. Ô, Kátia. Beijo no seu coração. Você tem moral, hein? Cunhada, cumprimentando cunhada aí. É o balanjo geral. Aqui você deixa. Um beijo pra você aí, Driz. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Mauretson Honório do Jardim Pérola, GV. Telespectador assíduo do BG todos os dias, ó. Jardim Pérola, audiência sensacional. O balanço também, né? Sabe quem também nos assiste ali no Pérola? O Lacoste. O Jacaré. É. Ele não tem televisão, não. Mas ele fica só... Ah, ele escuta. Escuta muito, Jacaré. Escuta e enxerga, tá? Você que fica ali fazendo exercício ali. É, vai aí. Um beijo, Mauretos. Vamos encontrar aí, Mauretos. Boa tarde. Feliz ano novo, meu amigo. Me chamo Anderson. Moramos no Vila Isa, GV. Manda um abraço para Amandinha e Carol. Anderson, um beijo pra você. Pra Amandinha e pra Carol. Aí no Vila Isa. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Iago. Moro em Tarumirim. Amo muito o seu programa. Manda um abraço pra Tatiane e Marcelo. Você anota mil. Viva Tarumirim. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? É. Manda o seu programa.